O Brasil é verdadeiro! Metalha sensacional, Sara Menezes! Sara Menezes conquistou o ano para o Brasil! Eu não pensava de ser profissional como atleta. Eu segui o sonho do meu treinador. Muitos não acreditavam. Tipo, uma campinha olímpica foi formada dentro do estado Piauí, em Teresina. Muitos sorriam da cara dela e do Espegito, né? Eu bem leve, com 44, 46 quilos por aí. Eles me chamaram para fazer a seletiva do adulto para entrar na seleção brasileira. Eu tomei um susto porque eu era muito jovem e não tinha peso para estar ali no meio das atletas fortes. E eu fui. Outro desafio foi eu encarar. Uma garotinha que ninguém dava nada, bem magrinha. Estava lá todos os dias brincando. Começou a participar de competições. E hoje virou a página completamente. É um exemplo. É reconhecido. Uma medalha olímpica. E você vê aquela pedra bruta que você pegou. Você saber que o seu trabalho foi tão eficaz que chegou ela a conquistar o mundo. Acho que o atleta nunca está pronto. Ele sempre quer mais. Tudo que vai acontecer, tudo que vem pela frente, tenho certeza que vai valer muito a pena. Porque ela não está lá para brincar, ela não está lá à toa. E aí